Olá vocês, hoje é um vlogão Eu sei, vocês estão a ver, estou um pouco escuro, esperem lá um pouco aqui Vocês, hoje também apoiam nossos irmãos, que andam fazer show, né? Nós já vimos que iram assistir show deles Estamos aqui, estamos em direção, nós não pagamos nada Depois queremos VIP E vamos entrar no VIP Estamos a caminho, vocês me odressam, vocês verem meu dress Vocês vão morrer, se tiver foto, a de passar aqui Então acompanhem tudo comigo E dizer que foi algo de ontem para hoje Nos avisaram daqui para aqui Como também não pagamos Então isso, acompanhem tudo comigo Nós pegamos chapa Pegamos chapa, agora Vamos encontrar mais um nosso irmão da igreja Nosso irmão da igreja Para irmos lá no evento Vocês esquecerem Olá Toma 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 Vocês Nós estamos aqui, já estamos no terceiro, né? Estamos aqui, até aproveitei a iluminação de um carro aqui, em Majokei, né? Nós não conhecemos onde aqui está maíro Está maíro? Vocês estão maíro, está mais perto de um Nosso irmão da igreja aqui está encher água Está mentindo para nós Olha aqui, vamos ficar na luz Taiga, você que quer? Os artistas Pau Outro artista Só que dirá autógrafo Não, é mesmo para representar É mesmo para representar É mesmo para representar Os artistas Eu amo Taiga Os artistas Eu amo Taiga Eu amo Taiga Eu amo Taiga É mesmo para filmar e mandar um É mesmo para representar É mesmo para representar Ah, esquecei Não, é mesmo para ver Eu quero chegar muito tarde Eu quero chegar mal também Eu quero chegar mal também Eu quero chegar mal também Vamos sair um pouquinho Olá Oi, pessoal, é Taiga Pau 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 Lau Isso é Como saiu? Sim Pau Ap Android Pau Eu acho que somos as��as Você? 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 Da próxima eles só nos dizerem para nos virar às 20 ou às 21. Estamos a sentar aqui. Eu estava lá. Chama a sentar. Fala lá, Nelson. Eu concordo. Da próxima... É vídeo, né? Uhum. Nós somos público. Vamos ir gritar. É, depois eu ir gritar. É, depois eu ir gritar. É para você, amigo. Drip não é de calor. Calor, meu drip não fica, não. Eu sei. Eu quero vir aqui, dripado. Só que eu ia aquecer o maneiro. É... 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 Só dança centa. Só dança centa. É... 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 O que é? O que é que é isso? Ayo, tchau, tchau! Eu vou atrasar o meu espírito. Opa, mas não! Mãe, grã, mãe, grã, mãe, grã! Aplausos 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 diamante Aplausos 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 Vamos lá! 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 Eu te disse a rap com uma linha Eu queiaisses essa rap com uma lase de Eu pego em sua direção Eu estou no esc� de f sertão Eu matei, WKO salva! Vou controlar o cane E chuga em quem Diga runway Vou jogar 75 Baby Edu traverse Me 33 E aí Eu me trouxe o carro E bater Vou controlar o cane E chuga em quem Diga Rong ag train E eu mandei E eu mandei Eleυgrade E conforme Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso?